Imagina uma grande paixão como Romeu e Julieta, mas passado num mundo do futebol com equipas rivais como um Porto e um Benfica. Um novo filme com Teresa Tavares e Diogo Morgado, Starcrossed. Surpreendente. É uma história que a partida as pessoas já conhecem, trazê-la para a contemporaneidade e meter-lhe uma coisa que toda a gente gosta de todas as idades, que é o futebol. Acho que estive nervosa a ver o resultado final. Starcross parece um filme assim à Hollywood. É um bocadinho, mas é um filme 100% português. Gostei de ser a personagem adversa, gostei de ser aquela personagem que as pessoas à partida não vão gostar tanto, porque é o mal da fita, não sou o Romeu, exato. Ele é o péssimo futebolista. É verdade, ele é muito melhor ator do que alguma vez terá jogador de futebol. Já é eu? Já é o Ronaldo? Ani, como é que é? Cristiano Ronaldo. Eu sou Cristiano Ronaldo. E eu sou Wayne Rooney, então, vamos lá. Não, não, não. E o futebol nesta história é o pano de fundo da rivalidade. Em vez das pessoas irem para fora, lutarem com espadas ou com armas, vão para o campo de futebol. E existe muita cacetada. Está ali imensa pena, vou ficar de coração na mão, que eu também fiquei. Será que eles morrem ou são felizes para sempre? Uhum, tem dever. É o meu ex-lito. Até a próxima.